Oi galera, tudo bem com vocês? Esse é o Roberto que ficou por trás das câmeras Hoje ele vai fazer o bolo e eu vou gravar Eu vou ensinar vocês o passo a passo que o Roberto vai fazendo Eu vou fazer um bolo de improviso aqui pra minha amiga de aniversário que a minha irmã pediu Espero que vocês gostem, deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Comenta bastante, se inscreva aqui no canal Ative as notificações pra ficar por dentro É isso aí, bora pro vídeo? Vamos começar acrescentando os 4 ovos O açúcar Agora leva pra batadeira E vai bater esse ovo e o açúcar até virar um creme Ó pessoal, o ovo fica esbranquiçado, ele cresce Agora o Roberto tá polvilhando duas xícaras de farinha de trigo Tem que peneirar as duas xícaras, viu? Pra ficar bem fininho, sem nenhum carocinho a farinha Agora ele tá passando na peneira quase uma xícara cheia de achocolatado Vai usar quase uma xícara cheia de óleo na massa E quando começar a mexer a massa Sempre mexer de baixo pra cima com a mão bem leve Não vai bater com a mão pesada a massa Pessoal, por favor, não bate na batedeira Tem que ser na mão e com leveza Sempre de baixo pra cima Usa meia xícara de água Se você achar que a massa não deu o ponto Usa mais um pouco Mas meia xícara é o ponto de água Mexe de baixo pra cima E depois é só vir com o fermento pra finalizar Usa uma tampinha de fermento Que é a mesma medida de uma colher cheia Mexe bem Unta a forma com manteiga e farinha E coloca essa mistura e leva por meia hora no forno Fica uma massa bem levinha, ó Uma massa bem bonita Meia hora você abre o forno pra dar uma olhada Ou quando estiver cheirando o bolo assado Daí espeta com palito pra ver se já tá bom Ó, pro recheio eu vou fazer beijinho Aqui tem uma colher cheia de manteiga Um leite condensado E coco ralado Com fiapo grande Pessoal, pra cobertura eu vou fazer um brigadeiro vermelho Tô usando creme de leite Uma caixinha Uma caixinha de leite condensado Uma colher de manteiga E tô usando corante vermelho Com o Roberto cada um Uma coisa E assim que tiver o ponto certinho aqui eu mostro Tá quase bom o ponto Você sabe o ponto quando você passa a colher E o meio tá aparecendo assim Passa de novo, Roberto O beijinho já deu o ponto Eu já apanhei ele gelar Pessoal, esse é o ponto Do brigadeiro vermelho Pessoal, assim ficou o bolo Eu vou usar essa faca de pão grande Pra mim cortar esse bolo pelo meio E fazer dois discos Eu vou cortar aqui e já mostro pra vocês Ó pessoal, eu separei o disco aqui Eu aconselho vocês que vocês façam o bolo de um dia E mexam no outro dia Porque assim, do jeito que tá morno É perigoso quebrar É que eu tô fazendo um bolo improvisado e rápido Pessoal, eu vou molhar o bolo Com um pouquinho de refrigerante, tá bom? Mas não molha muito Pra não deixar muito molhado Porque senão Fica pesado o bolo O beijinho ficou assim Nessa consistência Agora eu vou rechear o bolo Ó, o bolo tá recheado Acertei o recheio Agora eu vou colocar o segundo disco Vou acertar aqui também Vou fazer o mesmo processo de molhar o bolo E vou vir com a cobertura Esse foi o ponto Que ficou a cobertura Agora eu vou passando a cobertura aqui Até cobrir o bolo Da forma que eu quiser Se eu quiser apanhar mais no meio Se eu quiser passar mais na lateral É um bolinho só de improviso aqui Pra nós cantar um parabéns Eu mostro o resultado pra vocês É isso aí pessoal Espero que vocês estejam gostado da receita de hoje Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe com seus amigos Comenta bastante aqui embaixo do vídeo Pra gente se interagir Um beijão E até o próximo vídeo